O meu porto é um poema Dessa vida que se esvai Pelas ruas da vitória Da infância que já lá vai Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade O meu amor é um poema Eu canto com vaidade Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade O meu amor é um poema Eu canto com vaidade E depois conheci um dia Um amor e uma cabana Com a minha rosa maria Uma linda alentejana Cantando o meu dia a dia Eu vivo feliz assim Divido minha alegria Com o povozinho Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade O meu amor é um poema Que eu canto com vaidade Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade O meu amor é um poema Eu canto com vaidade Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade E amo a minha cidade O meu amor é um poema Que eu canto com vaidade Eu sou o primeiro gema E amo a minha cidade 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 E amo a minha cidade